Aí ó, tô vendendo, 17 mil vai embora, cansei de passar raiva, chega, pra mim já chega, já não dá mais, entendeu? Motor e caixa nova mandei fazer, mas eu não duvido nada que daqui a seis meses eu precise fazer de novo, não adianta. Tudo quebra e compra, nada funciona, troquei esse trem fudo aqui ó, tudo aqui que vocês estão vendo, troquei, troquei cebolinha, troquei cebolão, troquei o pepino, a beterraba, o giló, porque essas peças, como é tão louco, até as peças tem uns nomes, tem nome de verdura, nome de legume, ó, isso aqui em top, isso aqui em frouxa, ó, vaza ó nessa porra, agora não tá não, tá tudo novo, tá tudo zero, né? Então, o que que você tá vendendo então, cara, tá querendo comprar 17 mil, porque eu já gastei muito dinheiro nesse trem, então eu não tô sentindo a cabeça também, eu não ando isso mais, eu não pego esse trem mais pra sair de jeito nenhum, vai ficar aí, quem for um maluco que vier comprar, você baixa o preço? Não, não baixa não, porque eu acho que todo cachico pra quem pega a Kombi é pouco, entendeu? Então, se vira, se você for maluco o suficiente pra investir aí 17 mil, vai lá pra você, beleza? Dois pilhão de trás, bom, dois passos, os dois da frente, mais ou menos, beleza? Não funciona quase nada, sempre tá dando problema no farol, dá problema na seta, acende um dia, o outro dia não acende, a marcha, agora tá justinha, mas daqui um dia vai ficar tudo frouxo, você vai ter que enfiar no lugar da primeira, você enfia a quarta, a quarta vira a terceira, você não sabe o que que é, todo isso tem que descobrir a marcha dela, entendeu? Tem aquele mesmo problema que toda Kombi tem, chega no sinal, ela para e não liga mais, ó, chegou mais um outro, é um aí interessado, ó, coitado, a gente chega a dar dó. Ó a minha casa, eu digo que eu comprei essa Kombi, pequenininha, né, a casa do mecânico, é um prédiozinho de um andar, agora já fez três andares, quando eu comprei essa Kombi ele só tinha um andar. E outra coisa, o mecânico tem que ser vizinho seu, tá? Não pode ser longe não, porque aí fica mais fácil, né, entendeu? Vocês tem que quebra direto aí, então quando o cara é vizinho seu fica mais fácil de resolver. Tá aí, quem for maluco o suficiente para poder entrar na rabuda, só me ligar, tá bom? Não baixa o preço, porque como eu disse e eu afirmo, todo castigo para quem entrar nesse pepino é pouco, então vai entrar sabendo, beleza? Tá aí o anúncio aí, isso aí, quer coisa, me liga. Ó o telefone aí, ó. Não tô, tô, não ando mais, não ando mais, fiz tudo te fazer, não ando mais. Um maluco que quiser entrar na rabuda, só me ligar.